BABLONI MUSIC BABMOR Soltei-te um pouco Ganhaste liberdade Olha o que fizeste Isso me dói, girl Para de mentir Fala a verdade Confiei em você cegamente Me entreguei nas tuas mãos Do corpo e alma Eu te amei, baby Sem por ar Mas você escolheu Teu caminho Vou-me embora Agora acabo Faz tanto tempo Que insistou Momentos lindos A gente viveu Mas você escolheu Teu caminho Você não sabe escolher Eu me pergunto Onde que eu errei Deixar você à vontade Deixar você à vontade Faz bem, ganha, inferno Já deu para aprender Nunca vou deixar Confiei em você E esse momento E esse momento Não entreguei A gente viveu Mas você escolheu Teu caminho Eu vou 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 Momentos lindos Momentos lindos A gente viveu Mas você escolheu Teu caminho Eu vou Eu vou Eu vou Se inscreva no canal